Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda. Eu sou a Mara e sou o Mundo Cabelístico. Hoje eu trouxe pra vocês 5 dicas de como melhorar o aspecto do seu cabelo hoje mesmo. Não vai ser algo que você vai tratar e vai demorar um mês. Você vai ver resultado desde já. A minha dica número 1 é não prendam o cabelo. Ou então se vocês for prender, não prendam a ponta. Quando você prende a ponta do seu cabelo, ela mastiga inteira, ela abre ponta dupla. Na verdade, a minha indicação é não prender. Eu não prendo o cabelo, sempre que o cabelo solto, sempre. Por isso que ele fica sempre lisinho. As pessoas perguntam se eu passo chapinha, né? Eu falo que não, não passo chapinha, mas é porque eu não prendo. Quando você prende, ele mastiga, ele amassa. Se você estiver progressiva, não vai ficar mais onda bonita que nem quem é ondulada, né? Vai ficar meio que amassado, vai ficar esquisito, vai ficar ressecado, vai ficar seco. Então a minha dica principal é não prenda o seu cabelo. Porém, se prender, não prenda a ponta, tá? Porque mastiga a ponta inteira. A dica número 2 é não coçar a cabeça. Gente, parece uma dica muito simples, né? Porém, quando você coça muito a sua cabeça, você fere o seu couro cabeludo. Você tem muito mais queda. Tipo, se o seu cabelo tá sujo, lave. Tem gente que fica, por exemplo, 5 dias sem lavar o cabelo, a cabeça fica coçando. E você tá lá sempre coçando, ferindo o seu couro cabeludo. Quando você lava, cai um monte de cabelo, começa a dar falhas. Sem falar que o aspecto de cabelo sujo, se tiver muito sujo, o aspecto de cabelo oleoso, com cascas. Não é muito legal, né? Então não coce a sua cabeça. Se o cabelo tá sujo, você vai e lava. A próxima dica é, você tem que pentear o seu cabelo pelo menos 3 vezes ao dia. Tem muito vídeo na internet que fala pra você não pentear o cabelo. Porque quanto mais você pentear, mais o cabelo vai quebrar. Manda você passar os dedos, arrumar com a mão. Tem gente que fala que é pra você pentear só quando você lavar. E depois você não penteia mais. Eu já testei tudo isso no meu cabelo, porém pra mim não funcionou. Quando eu fico muito tempo sem pentear o cabelo, ele gruda, ele embola. E quando eu vou pentear, ele quebra muito. Agora, quando eu penteio pelo menos 3 vezes por dia, o cabelo não quebra. O cabelo fica sempre bonito, sempre soltinho. Não vai quebrar o seu cabelo se você saber pentear. O segredo é saber pentear e escolher uma boa escova. Se quiser, deixa aqui embaixo nos comentários que eu trago o vídeo pra vocês de top melhores escovas que eu já usei. Mas é sempre bom você estar penteando o cabelo. Principalmente antes de dormir. Senão você acorda com o cabelo todo embolado. A quarta dica é, passe reparador de pontas pelo menos uma vez ao dia. O reparador de pontas que eu tenho em casa é esse daqui da Cofer. Química das Rosas. Ele vem em duas misturinhas. Um que é um óleo e um é com brilho. Bem legal. Ele tinha me mandado o kit completo dessa linha aqui. Eu não consigo fazer como elas indicam que é passar reparador de pontas 3 vezes ao dia. Se você consegue que seu cabelo for mais seco, você passa 3 vezes ao dia, tá? Mas também como meu cabelo é bem oleoso, só dá certo você fazer uma vez por dia mesmo. Teste na casa de vocês. Teste primeiro passando 3 vezes ao dia, que é o ideal e a quantidade perfeita. E aí se pesar, se ficar oleoso muito rápido, vai testando duas, vai testando uma, até você se adaptar. Meus olhinhos reparador de pontas favoritos é o de silicone da Nelly Gold. Eu usava muito, eu gostava bastante e eles estão a preço até que barato. Na verdade hoje em dia eu não sei, faz tempo que eu não pesquiso o preço deles. Mas dá uma procuradinha na casa de vocês, que esse de silicone da Nelly Gold é muito bom. A quinta dica é dormir com touca de cetim. Por mais que eu não durma mais com touca de cetim, porque meu cabelo é extremamente oleoso e no outro dia ele já acorda até cheirando ruim, então pra mim não dá certo. Eu insisti por um tempo, porque o comprimento fica perfeito, né? Mas a minha raiz estava muito oleosa, eu tive que parar. Mas você dorme com touca de cetim, pro seu cabelo acordar soltinho, hidratado, brilhoso. Parece até que você pranchou no outro dia. As pessoas vão perguntar se você fez chapinha no cabelo. Como eu não durmo mais com touca de cetim, o que que eu fiz? Eu durmo na ponta da minha cama, né? Não tem o lado da parede, tem o lado da ponta. Eu durmo no lado da ponta, porque aí eu taco meu cabelo pra fora da cama. Acaba que eu não durmo em cima do cabelo, ele não mastiga, ele não resseque, ele acorda bem soltinho. Eu testei dormir com touca de cetim, pra mim não deu certo, porque ela escorrega muito na cama. Então eu sempre acordava sem o travesseiro. Se eu me mexer, esse travesseiro caiu, acabou que me irritou bastante. Eu tenho aqui a touca de cetim, porém eu não uso. Então se puder, use touca de cetim sempre que for dormir. Não use o dia inteiro na sua casa, que vai abafar o seu couro cabeludo. Eu vi meninas que usa o dia inteiro pra limpar a casa, vai abafar seu couro cabeludo e vai te causar queda. Use só pra dormir, chegou de manhã, tira. Deixa o couro cabeludo respirar. Então é isso, se você tiver alguma dica, deixa aqui nos comentários também pra ajudar uma, ajudar a outra. E um beijo e até o próximo vídeo.